E também é mais artista, então eu tô falando sobre histórias sobre bastidores, tem histórias de estrada, tem histórias da minha vida e não é uma biografia. São pontos de vista. Sobre vários assuntos? Sobre vários assuntos. Assuntos que os adolescentes conhecem, tipo bullying, amizade, família, várias coisas. É pra família toda. Oi gente, começando mais um vlog aqui e hoje é uma ocasião mais que especial, porque vocês sabem que eu lancei meu livro, Sinceramente Maísa. Aliás, eu não sei onde eles te encontram, mas tá, eu tô aqui na Bienal do livro. Ah, e a minha primeira Bienal, obrigada minha assistente aqui ó, Sayuri, que trouxe meu livro pra todos vocês verem. E a gente tá aqui pra fazer o lançamento e autografar tudo pros meus fãs e ontem teve muito tumulto aqui, então eu queria agradecer pelo meu segundo dia e quero conhecer vocês, acompanhar o meu dia na Bienal de São Paulo. Estava fazendo o vlog da Maísa. O que você tá achando da Bienal? Muito legal, já comprei um monte de livro, eu já fiz um jipe meu. E fala do meu livro, né, doida? Ah, é, o livro da Ma tá muito legal. Eu acordei cedinho e fui ler, já acabei o livro, tá muito legal. Que bacana, mas você começou bem cedo na televisão, a gente tem esse registro, né? Quantos anos? Eu comecei com três. Nossa, três anos. E está com? Catorze. Onze anos de carreira, já falta muita gente da televisão no bolso. Gente, os autógrafos começaram agora, já tem uma filhinha ali com essa vista linda de São Paulo. Então é isso. E aqui tem várias canetas, vários bobs. Inclusive eu coloquei uma na minha jaqueta. E quem pedir um autógrafo vai ganhar bobs. Ah, tá muito legal. Ah, é isso. Gente, você é muito talentoso. Como que é seu nome? Dudu. Tá parecendo o meu modo. Oi. Gente. Olha só o talento dele. O surreal. Olha, tem uma cartinha. É pra ler, hein? Não esquece. Chegar em casa, vamos ler. Vem. Linda, como que é seu nome? Ai, obrigada, meu amor. Obrigada, meu Deus. Tchau. Mentira. Obrigada. Olha que incrível. Ela leu da nota de 201. Caramba, obrigada, Laurinha. Você foi de verde. Muito bom. Muito bom. Toma. Tchau. Os mais? Não? Bom, gente, já que a Feira acabou de passar, vai aparecer no vlog dela, eu apareci lá que eu não consegui gravar o velho, mas a Larissa aqui, a Larissinha pós-Kaefer. Eva, obrigada! Eu vou dar o meu agora. Ganhei o diário de Larissa e Manoel. Linda, tava muito barbezinha, gente. Tava muito barbezinha. Mudei, eu sei que a Larissa é muito bonita. Linda, eu dei uma folheada de fogo. Muito amor. Essa foi a equipe da Bienal. Ó, Silvia, não é pra você fugir. Vem cá, Dina, vem, Luiz. Vem, Luiz. Todo mundo aqui, vamos terminar esse dia. Vocês gostaram do dia de hoje? Sim! Então mandem um beijo pro meu vlog. Beijo, beijo. Beijo, tchau, gente, até a próxima. Obrigada a todo mundo que veio na Bienal, foi um prazer enorme. Tchau, tchau, tchau. Tchau.